Senhoras e senhores, vamos conversar com o paçoqueiro mais cebolístico de Londrina. O cara é foda, velho. Tem um respeito, um carinho e uma alegria de acompanhar o trabalho dele, desde a Folha de Londrina, da TV Coroados, o meu amigo, meu colega de curso e, acima de tudo, um profissional de grande qualidade. Gosto muito dele, da esposa também, mas não fica com ciúme. É um com maior respeito do mundo, porque nós fomos colegas no curso de jornalismo em Londrina. Brincadeiras à parte, hoje eu coloquei no nosso blog, aqui o Gazeteiro, uma informação de que o grande prefeito de Londrina, Marcelo Berinati, que, se você me permite fazer um pequeno parênteses, quando converso com algumas pessoas de Londrina, veem nele uma pessoa, é assim, que é muito querida pela cidade. Por quê? Principalmente pelo lado da saúde. Evidentemente que tem muita gente que critica, tem isso, mas é o que eu ouço. Eu vou falar com o Claudio Oste porque ele colocou uma informação de que meteram o pé na bunda do Marcelo Berinati. Cláudio, pela tua experiência da cidade de Londrina e da política de Londrina, esse pé na bunda já não está vendo futuros de alguns anos? Imitando um pouco o José Roberto, com as mãos, com os trejeitos. O pé na bunda, na verdade, é uma figura de linguagem, óbvio, mas a política, como você bem sabe, não para. Então, terminou uma eleição, já começa o projeto para a eleição seguinte. A eleição seguinte, no momento, é para municipal, para prefeitos, mas daqui a pouquinho já tem também para governador. E o que acontece? É óbvio que, por ter sido duas vezes, está terminando o segundo mandato o Marcelo Berinati, e há uma possibilidade, pelo menos é o que dizem alguns mais próximos do governador Ratinho Júnior, que, terminando o mandato do Marcelo aqui em Londrina, ele vá compor o secretariado do Ratinho. Sendo assim, ele está no jogo, né? Ele está no jogo político, ele pode, de repente, aí daqui, quando terminar, estiver terminando o mandato do Ratinho, ele pode tanto ser colocado por algum partido como candidato ao governo, como também candidato ao Senado, até, de repente, a deputado. Obviamente, os donos de partido já estão olhando por esse caminho também. Quem, a pito vai tocar o Marcelo. E hoje ele está dentro do partido do Ricardo Barros, que é secretário da Indústria e Comércio, o PP. Ricardo Barros tentou fazer a mulher dele governadora do Estado. Não deu resultado. Ele tentou ser senador, perdeu a eleição. Mas, no entanto, ele é o dono do partido. Ele é o dono do partido no Paraná. E o Marcelo Berinati, por ser uma, digamos, uma liderança em termos consolidada, pode trazer alguns dissabores lá na frente na hora de colocar o nome para algum cargo. Então, a informação que a gente tem é que houve um entreveiro entre o Marcelo e o Ricardo Barros, e isso pode azedar um pouco daqui para frente. Até porque uma das principais reclamações do pessoal do PP é que o Marcelo Berinati não apoiou consistentemente nenhum candidato do PP em Londrina e nem na região. O que aconteceu? Das possibilidades que havia dentro do PP, ele não apoiou ninguém, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. O que fez o Marcelo nessa eleição passada agora? Ele abriu as portas da prefeitura e levou lá todas as pessoas que se diziam candidatas, ou a deputado federal, ou a deputada estadual, e ao Senado também. Ou seja, ele fez elogios a todos, mas efetivamente ele não apoiou ninguém. E isso provocou uma certa cisão dentro do PP, que, por exemplo, o candidato que estava por Londrina nessa última eleição para deputado federal foi o apresentador de rodeios, o Marco Brasil. E ele imaginava que teria apoio realmente um pouco mais forte do prefeito da cidade, do Marcelo Berinati, o que não ocorreu. E o Marco Brasil só virou realmente deputado federal porque ele é o primeiro suplente do partido e o Ricardo foi para uma secretaria de governo abrindo espaço para ele. Só que essa falta de apoio, não só para o Marco Brasil, mas para os outros candidatos também no PP, trouxe aquela tradicional rivalidade, aquela tradicional cisão que todo partido, até o nome diz, partido, vive esses partidos se partindo, daqui a pouco eles se unem, mas no momento a impressão que se tem é que a coisa vai ficar meio esquisita daqui para frente. para o Marcelo Berinati dentro do PP. Imagino eu que ele vai ter que procurar outro caminho, um outro partido, uma outra sigla, se ele quiser disputar algum cargo relevante em 2026. Você acredita, Claudio Oste, pela tua experiência e assuntando as coisas da política de Londrina e da região norte-paranaense, de que pode acontecer, não que isso esteja... Mas pode acontecer, por exemplo, porque o Marcelo Berinati teve um contato muito forte com o Álvaro, que é do Podemos, que não se reelegeu, mas quer queira, quer não, vamos ser sinceros, o cara tem uma força política ainda, mesmo que no momento seja diminuta. Você acredita que eu imaginei isso hoje, quando eu vi a tua informação, de que no futuro pode ter uma juntada, digamos assim, de Podemos, até o PT, até o PSDB, que é hoje oposição, digamos assim, ao Palácio Iguaçu, lançar o Marcelo Berinati para resgatar aquela coisa da região norte-paranaense desde quando tivemos eleições diretas para o governo, quando foi consagrado o Zé Richa. Lógico. É uma imaginação, uma loucura da minha cabeça, mas você acha que isso pode acontecer? Olha, poder acontecer, tudo pode, até vaca voar na política, você sabe muito bem. mas, honestamente, eu não acredito que isso ocorra por algumas questões, tá? O Marcelo Berinati, da mesma forma que o tio dele, o Antônio Berinati, que foi três vezes prefeito de Londrina, depois foi cassado, escambal, nenhum dos dois tem a característica de grupo, de formar grupo, de participar de grupos políticos. normalmente eles costumam ter carreira-solos, por exemplo. Como o Requião, como o Requião. Exatamente, como o Roberto Requião de Melo e Silva. São personagens da política que eles têm muita dificuldade em dividir espaço, por isso eles não conseguem formar grupos. Por exemplo, o Marcelo Berinati, por ser o prefeito da segunda maior cidade do Estado, teoricamente, ele deveria liderar a região em reivindicações junto ao governo do Estado, em projetos em comum, ele sempre puxar os demais prefeitos, tá? Para uma ação em conjunto aqui para a região, por exemplo. Só que isso nunca ocorreu, ele já está no sexto ano e meio de mandato e ele nunca foi um líder regional. ele é o prefeito de Londrina, mas enquanto líder regional, ele não atuou, ele nunca foi atrás e nunca se preocupou com isso. Só que aquela coisa, para você ser governador do Estado, não basta você querer, você tem que ter alianças, você tem que ter apoio de um monte de prefeito, apoio de deputados, apoio de até do Senado, né? E ele nunca cultivou esse tipo de fazer política, que é do jogo político você ter alianças. Ele nunca cultivou isso. Então, eu acho muito difícil que ele, deixando a prefeitura daqui a um ano e meio, ele vá fazer esse trabalho sem mandato, se durante o mandato dele, como prefeito, ele nunca fez, tá? Então, tempos atrás, eu até conversei com, estava conversando com o César Silvestre, lá de Guarapuava, que quase foi candidato ao Senado, quase foi candidato ao governo, e ele dizia o seguinte, que, olha, para nós de Guarapuava, a impressão que a gente tem é que Londrina sempre está de costas para o resto do Estado, sabe? Tipo assim, sempre que trabalhou para um certo isolamento e curte isso, na verdade. Só que o que acontece, para você ser candidato ao governo do Estado, você realmente, você tem que ter apoio de um monte de cidade, não basta ser apenas ter sido prefeito de Londrina, e ele não faz esse tipo de articulação. A partir do momento que ele deixar a prefeitura, ele volta para a solidão dele, certo? Talvez, dependendo como for, se ele for para o governo do Estado, ele pode até numa secretaria iniciar esse processo, mas os prefeitos aqui da região que convivem com ele sempre reclamaram que ele não participa, ele não está à frente, ele não é o cara que fala assim, vamos discutir a nossa região? O que nós podemos fazer? Como nós vamos estruturar a nossa região para que a região cresça realmente de uma forma mais adequada, com todo mundo crescendo junto? Não faz isso. Então, ele não é, digamos, um líder. Ele tem lá os assessores dele, que tem desde a época que ele era deputado, mas ele não é um cara que está à frente de grandes projetos, estamos juntos, aquela coisa toda, não tem. Por isso que eu acho muito difícil isso. E você coloca a coisa de uma forma diferente do que fazia, com todo o respeito, embora você seja mais jovem que eu, o José Richa fazia na década de 60. Quando ele se elegeu prefeito em 1972, me parece, foi em 1972, em Londrina, ele tinha uma articulação na região toda do norte do norte do Paraná, porque eu, como morador de Cambé, lembro disso, ele era prefeito de Londrina, mas ele parecia até que ele era um representante da região como um senador, como um deputado federal. Ele corria, eu lembro disso, ele corria as regiões, os municípios da região, porque eu sou testemunha ocular disso. Ele, quantas vezes eu vi o prefeito de Londrina, prefeito eleito em 1972, o Roberto Conceição perdeu a eleição, o adversário, adversário, entre aspas, o mesmo partido que tinha a legenda 1-2, ele ia visitar o prefeito da cidade, o Antônio Valdemar Garcia, e ele também ia visitar o escritório do doutor Roberto. Sim. Então, isso eu concordo com você plenamente, porque, para ser governador de um estado, além de ele fazer uma boa administração numa cidade importante como Londrina, ele tem que estar engajado, ramificado com os municípios da região. Exatamente. Eu concordo com você plenamente. Embora o Marcelo Berinati, você fez o comentário, você acredita que o Berinati consegue fazer o sucessor em Londrina, Claudio Ost? Olha, eu acho que até, de repente, poderia, até poderia, mas ele não está movimentando uma única palha para que isso ocorra. Vou te dar um exemplo. Agora, durante o processo eleitoral passado, para deputado, dentro da prefeitura, entre os secretários dele, havia três pré-candidatos a deputado, tanto estadual como federal, além de um ou dois vereadores que são muito próximos a ele. Em dado momento, eles foram conversar, óbvio, com o Marcelo. Falei assim, e aí, você vai nos apoiar? Vai me apoiar? Não vai? E tal. E o Marcelo foi bem claro. Falei, olha, se vocês quiserem ser candidatos, não há qualquer problema, mas não contem com o meu trabalho e com o meu apoio. Ele foi muito claro sobre isso, sabe? Então, esses pré-candidatos, todos eles, né, eles tiraram o pé e acabaram não participando da eleição. O que a gente tem percebido, novamente, é que um ou outro secretário dele está fazendo um trabalho um pouco mais, digamos, mais consistente em redes sociais e tal, para aparecer um pouco mais, digamos, para uma tentativa de consolidar nome. Mas você não vê qualquer menção do prefeito em relação a isso. O que a gente brinca aqui é o seguinte, qual que é o drama? O Marcelo Belinati se apoiar efetivamente um candidato, né, fortemente um candidato, e esse candidato vir a se eleger, ele tem dois problemas. Primeiro, se o cara for muito bom na prefeitura, ele vai ser meio que escanteado politicamente, ele perde espaço político. É o requião, é o requião. Se caso ele apoiar o cara e o cara ganhar e fizer uma administração muito ruim, aí as pessoas vão falar, tá vendo? O cara botou esse cidadão. Então, de qualquer forma, ele não tá, eu não acredito que ele veja um sucessor com aquele olhar tipo assim, não, é do nosso grupo, estamos juntos, não tem muito disso, sabe? Porque ele sempre se habituou até carreira solo. É ele com ele mesmo, ele não sabe. Tanto que eles não têm preguiça em mudar de partido. é muito raro. Por exemplo, você falou do Richa. O Richa ficou no PSDB, o Zé Richa, desde o nascimento até quando ele morreu. E no MDB desde quando até na T. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, são personagens que tinham grupos, digamos assim. agora, esses novos políticos, eles não têm preguiça nenhuma de mudar de partido. E muda de grupo, e muda de grupo, e muda de grupo. De vez em quando, dá certo. Por exemplo, se você tem uma rede de TV nas costas e tal, e um pai bonito famoso, as coisas fluem melhor. Sim. De outra forma, fica mais complicado, sabe? porque você vai pegar um candidato que não tem essa estrutura de comunicação, não tem recursos financeiros que caem do céu para todo lado, não tem articulação. Como é que faz? Não faz, né? É verdade. Claudio Oste, pelo visto, o Marcelo Bellinati não vai ser governador do Paraná dentro da sua leitura. Mas... Eu imagino que se ele, tipo, mudar a estratégia, tem alguma chance. Mas mesmo mudando a estratégia, ele vai ter que convencer todos esses prefeitos que ele simplesmente meio que ignorou de que ele vai mudar, que não, agora estamos juntos, vamos lutar juntos. É aquela conversa que você sabe, né? Então, eu acho complicado. Olha, foi uma satisfação plena indescritível, senhoras e senhores. conversar com o Claudio Oste. Rapaz, eu tenho vontade de ter uma voz assim, viu? Ah, estou tirando. Ah, vou te falar, viu, cara? Não nasci com esse dom. Não, independentemente disso, a tua inteligência e seu texto é invejável. agora, 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 como eu diria o outro, agora eu se senti. E você, parabéns pelo seu trabalho em Londrina, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, o maior admiração pelo seu trabalho, desde a época do banco escolar. Olha, o banco escolar. Mas, Claudio Oste, a sua análise foi perfeita, então, pelo jeitão, o Marcelo Berinati vai secar até o seu, o cara que vai sucedê-lo na prefeitura de Londrina, para, se um dia é possível ele voltar. Mas, ali, eu acho que esse cara vai acabar saindo deputado federal. É, aquela coisa, se sai deputado estadual ou federal, ele se elege, sem muitos problemas. Sim. Porque aí, depende dele, não depende de outra coisa. Até uma candidatura ao Senado, ele pode arriscar e pode até, Porque estão duas vacas agora, né, cara? É, pode até acontecer de, pô, o cara vira senador e tal. Mas, para governo do Estado, eu acho que aí a briga é um pouquinho mais complicada exatamente por conta disso, pela articulação que ele não demonstra ter. Cláudio, satisfação plena mais uma vez, repito. Obrigado. Prazer. Pela sua colaboração e que as coisas aconteçam verdadeiramente no país e que essa porra desse dólar caia mais e a bolsa se cobe e a gente consegue ganhar um cascário porque está foda pra caralho. Ah, não tenha dúvida, hein? Está complicado, hein? Claudião, beijou! Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.